E o Jornal Digital, Santiago Magazine, avançou na semana passada que a Embaixada de Cabo Verde em Portugal estava a emitir passaportes e cartões nacionais sem validade legal. O jornal diz que baseou a sua investigação em informações recolhidas, da consulta de documentos essenciais e acesso à troca de e-mails entre diversos intervenientes no processo, nomeadamente o Embaixador de Cabo Verde em Lisboa, a Diretora dos Registros Notariais e Identificação, e o Diretor Nacional da Polícia Nacional, entre outras pessoas. O Jornal Digital Santiago Magazine inicia o que chamou de grande investigação, escrevendo que a produção de diversos documentos de identificação falsos, duplicação de assentos, resolução de Conselho de Ministros, são contrárias à lei, violando a lei de nacionalidade e o Código dos Registros. Adianta que o governo empreendeu uma série de manobras ilegais nos últimos três anos que poderão prejudicar dezenas ou até centenas de cidadãos convencidos de que estão na posse de documentos de identificação válidos que vêm sendo emitidos pela Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, a revelia do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil, SINIAC, Serviço Central, que serve de base de reconhecimento internacional para a criação de documentos eletrónicos fiáveis e aceitos em todo o mundo, como o Cartão Nacional de Identificação, Passaporte Eletrónico e Título de Residência para Estrangeiros. Através de informações recolhidas de documentos essenciais e acesso à troca de e-mails entre diversas instituições intervenientes no processo, o Santiago Magazine escreve que a Embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Eurico Monteiro, terá exigido, alegando a simplificação dos processos que a emissão de passaportes passasse a ser validada pela Embaixada. Escreve ainda que esta instituição diplomática pediu concretamente poderes para ceder, através do portal consular, às informações biográficas e biométricas recolhidas pelo SINIAC, a fim dessa entidade de prestar da melhor forma os seus serviços, nomeadamente nos concernente ao CNI. Santiago Magazine realçou que o Embaixador terá pressionado o Governo a aprovar uma resolução do Conselho de Ministros que institui o projeto de transformação digital na Embaixada de Cabo Verde em Portugal, que consiste na criação de um portal consular para prestar esses serviços. Santiago Magazine avança ainda que tanto a direção dos registros notariado e identificação como a direção da Polícia Nacional manifestaram oposição à decisão do Embaixador Eurico Monteiro. O diretor nacional da Polícia Nacional considera a situação gravíssima referindo-se ao facto da Embaixada ter passado 33 registros de nacionalidade e emitido passaportes eletrónicos, sem o processo passar pelos departamentos da Polícia Nacional competentes na matéria. A direção dos registros notariado e identificação avisou que o conservador vai solicitar a declaração de inexistência jurídica dos atos da Embaixada de Cabo Verde em Lisboa e, consequentemente, serão cancelados conforme as disposições legais, escreve Santiago Magazine.